Nesta quinta-feira, se Deus quiser, o trio Potiguar estará tocando Forró do Galpão com a produção geral do nosso grande amigo Cid e Pia E agradecendo também ao nosso produtor Igor Paraíba Pia vai ser quinta-feira no Forró do Galpão Esperamos todos vocês aqui em Londres Valeu! Vai ser assim! Valeu! Eita, que tremor! É o que irá voar Quando penso nela Que só viu calor Na saudade Ela me deixou Na saudade Ela me deixou Na saudade Ela me deixou Cada lado Cada lado Cada lado Cada lado Cada lado Cada lado Forró do Galpão! Cada lado Agora Sandado 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 Trimão Now And A saudade Ko Fechou, fechou, legal, valeu, até quinta se Deus quiser, forró do galpão